Arnaldo Gravações de Nazaré do Piauí E não deu valor, nosso amor Só restou saudade e soledade E tristeza pro meu coração Sei que um dia vai se arrepender Já vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em estar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor, nosso amor Só restou saudade e soledade E tristeza pro meu coração Sei que um dia vai se arrepender Já vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em estar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Adquira já a sua atualização via e-mail Arnaldo Gravações de Nazaré do Piauí Hoje tem farra na praia Hoje tem farra na praia Tem farra na praia Tem farra na praia Repare tão tocando e mulher gostosa demais Hoje tem farra na praia Tem farra na praia Repare tão tocando e mulher gostosa demais Hoje tem farra na praia, tem farra na praia É paredão tocando e mulher gostosa demais Hoje tem farra na praia, tem farra na praia É paredão tocando e mulher gostosa demais É, é, tudo demais, quem não gosta, quem não quer Que curte farra na praia, no dia do dia mulher Tem um paredão tocando, mulherada vai dançar E pequeno, bem curtinho, e pintado, rabinho Tem farra na praia, tem farra na praia É paredão tocando e mulher gostosa demais Hoje tem farra na praia, tem farra na praia É paredão tocando e mulher gostosa demais É paredão tocando e mulher gostosa demais De Nazaré do Piauí A sua rede social Cheia de banca Que patroa ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca A champanhe que banca É o cabeça branca Novinha na hora da selfie Junto com as amigos O coro nem aparece O dono da lancha É o cabeça branca A champanhe que banca É o cabeça branca Novinha na hora da selfie Junto com as amigos O coro nem aparece Forró do vestido ao vivo Sucesso! A mulherada de copo Na mão, biquinho e fidental Postando foto Na sua rede social Cheia de banca Que patroa ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca A champanhe que banca É o cabeça branca Novinha na hora da selfie Junto com as amigos O coro nem aparece Música 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 Você devia compreender A minha intenção O prêmio que esse cara Quer só teu coração E sempre que mandou Me está dizendo Que te ama Fala que tá sofrendo Você diz que é drama No fundo você também Deve gostar de mim Porque será que é tão difícil Eu ouvir o sim Você já fez sua morada No meu pensamento Léo dá pra morar contigo Esse sentimento Meu amor Você não entendeu O amor da sua vida Tá aqui sou eu Amor meu Vem me fazer feliz Chamando, cuidando Um do outro Vamos ser casal raiz Meu amor Você não entendeu O amor da sua vida Tá aqui sou eu Amor meu Vem me fazer feliz Chamando, cuidando Um do outro Vamos ser casal raiz Segura o nosso arroz E sempre que manda Me está dizendo Que me ama Fala que está sofrendo Você diz que é drama No fundo você também Deve gostar de mim E será que é tão difícil Eu ouvir o sim Você já fez sua morada No meu pensamento Leva pra morar contigo Esse sentimento Meu amor Você não entendeu O amor da sua vida Tá aqui sou eu Amor meu Vem me fazer feliz Chamando, cuidando Um do outro Vamos ser casal raiz Meu amor Você não entendeu O amor da sua vida Tá aqui sou eu Amor meu Vem me fazer feliz Chamando, cuidando Um do outro Vamos ser casal raiz Arnaldo Gravações De Nazaré Vem me fazer feliz Você não avisou Do meu coração Que tava passando só de visita Que o lance era só passageiro Que o abenaví cairia perfeito Pra mim Lavei minha roupa de cama Mas o infinito teu cheiro Tá enganado em mim Deixaram na casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado comprar o vejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Lavei minha roupa de cama Mas o infinito teu cheiro Tá enganado em mim Deixaram na casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado comprar o vejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Você não avisou Do meu coração Que tava passando só de visita E tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o abenaví cairia perfeito Pra mim Lavei minha roupa de cama Mas o infinito teu cheiro Tá enganado em mim Deixaram na casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado comprar o vejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Lavei minha roupa de cama Mas o infinito teu cheiro Tá enganado em mim Deixaram na casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado comprar o vejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Lavei minha roupa de cama Mas o infinito teu cheiro Tá enganado em mim Deixaram na casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado comprar o vejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Arnaldo Gravações De Nazaré do Fiauí Faz sucesso o vaqueiro Vamos embora Arnaldo Gravações De Nazaré do Fiauí Música Acordei de manhã Meio atordoado Com o cantar do galho E o chucar do galho Vaqueira molhando Correi pra escutar Era a galera Pedindo pra emendar Os paredão ligados Na beira da piscina A mulherada gritando Vamos entrar no clima Aqui é desmantelo É pura diversão Barra tem que ser assim Se não não presta não Aqui é desmantelo É pura diversão Barra tem que ser assim Se não não presta não Vamos beber Vamos beber Aqui é desmantelo Mas bota pra descer Vamos beber Vamos beber O vaqueiro despertou E vai fazer o boi valer Vamos beber Vamos beber Aqui é desmantelo Mas bota pra descer Vamos beber Vamos beber O vaqueiro despertou E vai fazer o boi valer Uh Ao vivo Acordei de manhã Meio atordoado Com o cantar do galho E o chucar do galho Vaqueira molhando Corri pra escutar Era a galera Chamando pra emendar Os paredão ligados Na beira da piscina Mulherada gritando Vamos entrar no clima Aqui é desmantelo É pura diversão Barra tem que ser assim Se não não presta não Aqui é desmantelo É pura diversão Barra tem que ser assim Se não não presta não Vamos beber Vamos beber Bota pra descer Vamos beber Vamos beber O vaqueiro despertou E vai fazer o boi valer Vamos beber Vamos beber Sem querer ela entrou na minha vida Uma linda figura de mulher Nosso amor é gostoso E delicado Se for errado Não julgue se puder Nossa história É bastante complicada O que eu sou e ela Também é casada Mas eu sinto que Deus Tá dividido E declara o nosso erro Perdoado Se amar como morena For pecado Alguém reze por mim Que eu tô perdido Eita porra rosa Eita porra rosa Ninguém veio lá do céu Pra me avisar Mas eu tenho uma leve impressão Que de todo pecado cometido Tem um deles que Deus dá o perdão Se amar como eu sei preconceito Lá do céu Gedo diz que tá bem feito No meu peito Por mulher atraído Pela escura Me deixa apaixonado Se amar como morena For pecado Alguém reze por mim Que eu tô perdido Bora vaqueiro! Forró no vestido Cantando raquejar! De amor eu andava aduentado Sem querer fui levado ao hospital Examinaram até meu coração Não acharam a doença principal Terminei conversando Pra o doutor Disse a ele O meu mal é de amor Por favor Não me dê um comprimido Meu remédio É mulher Carvalho e gato Se amar como morena For pecado Alguém reze por mim Que eu tô perdido Bora vaqueiro! Veja só essa vida como é O destino nos bota em confusão Obrigou a me fazer uma escolha Nessa hora partiu meu coração Escolher entre a loura e a morena Qualquer uma que perder me dá pena Mesmo assim eu já estou decidido Vou ficar com a morena do meu lado Se amar como morena For pecado Alguém reze por mim Que eu tô perdido Ninguém vem lá do céu pra me avisar Mas eu tenho uma leve impressão Que de todos os pecados cometidos Tenho neles que Deus dá o perdão Se amar como eu ser preconceito Lá do céu Jesus diz que tá bem feito No meu peito por mulher atraído Pela escura me deixa apaixonado Se amar como morena for pecado Alguém reze por mim Que eu tô perdido Bora vaqueiro! Arnaldo Gravações De Nazaré do Piauí Arnaldo Gravações De Nazaré do Piauí Arnaldo Gravações De Nazaré do Piauí Em Nós Miseira que é show E não tem coisa melhor Que festa no interior Vem dançar colada Em Nós Miseira que é show E não tem coisa melhor Que festa no interior Agarrado com a novinha Vai pra lá, vem pra cá A banda é essa animada Faz a galera dançar Faz a galera dançar Tempo cai e levanta Farofo de caldo e pete Que mulher se pega Festa na roça é assim E vem dançar colada em nós Miseira que é show E não tem coisa melhor Que festa no interior Vem dançar colada em nós Miseira que é show E não tem coisa melhor Que festa no interior Vem dançar colada em nós Miseira que é show E não tem coisa melhor Que festa no interior Vem dançar colada em nós Miseira que é show E não tem coisa melhor Que festa no interior Agarrado com a novinha Vai pra lá, vem pra cá A banda é essa animada Faz a galera dançar Tempo cai e levanta Farofo de caldo e pete Que mulher se pega Festa na roça é assim Miseira que é show E não tem coisa melhor Que festa no interior Vem dançar colada em nós Miseira que é show E não tem coisa melhor Que festa no interior Música 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 Eu fui dançar sol Música 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 Alô Lomzinho De fogair meu irmão Música Música A coisa tava animada, quando a banda ali se arrumou Mete o dedo no teclado e a galera engordou Vai, 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 e a galera engordou Vai, 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 e a galera A bandeira muito boa, tocava tudo um pouquinho Tinha um casal dançando e levando bem morrinho Ia de um lado ao outro, a mina era meia torta O carro tava levando na base do tira e bota Bota, tira, tira, bota, bota, tira no forró do tira e bota Bota, tira, tira, bota, bota, tira no forró do tira e bota Mete o dedo, carçulim Bota essa mina pra dançar, meu filho A bandeira muito boa, tocava tudo um pouquinho Tinha um casal dançando e levando bem morrinho Ia de um lado ao outro, a mina era meia torta O carro tava levando na base do tira e bota Bota, tira, 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 bota, bota, tira no forró do tira e bota Bota, tira, tira, bota, bota, tira no forró do tira e bota Bota, tira, tira, bota, bota, tira no forró do tira e bota Bota, tira, tira, bota, bota, tira Mete o dedo no teca, meu casal Arnaldo Gravações, de Nazaré, do Piauí Hora de forró Segura o piseiro O macaco foi convidado para pedir uma mira Chegando lá, querendo bonita Porque na porta tinha um pódio, Zé Cachor Tinha um pódio, Zé Coutinho, começaram a recusar Porque na porta tinha um pódio, Zé Cachor Tinha um pódio, Zé Coutinho, começaram a recusar Quando foi na patada, só foi na patada A bebedeira tava boa de lascar O botiquinho já estava coxinando e a poeira levantando Ninguém podia parar E o macaco já estava brigando Colocou pro meio de salão e começou a metade É pegando, derrubando e é comendo louco O forró não pode parar É pegando, derrubando e é comendo louco O forró não pode parar O forró não pode parar Segura lá, querendo, derrubando e é comendo louco O forró não pode parar pega, pega, bota, bota, pega, pega, tira e bota, pega, pega, bota, bota, e correndo pode parar. Tira no forró, no parceiro Gonçalo Zandrade, vamos embora. Argentino Gravações, o quadro da topar. No bar quando eu chego já sou bem tratado Cadeira cativa, um maço de cigarro A cerveja trincando e a poção tá na mesa Parece que eu tô num hostel cinco estrelas Depois me perguntam por que eu gosto tanto Desse estabelecimento É que além de tudo isso aqui já curei muito sofrimento Já passei por poucas e boas sofri nessa mesa por causa da ex Já fiz amigo dos bons atrás de um balcão mais de uma vez Já vi quebra pau de mulher com ciúme do amor fazendo aquela cena Aprendi nesse bar que sorri é melhor que chorar e a vida vale a pena Ai, 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 ai Fim dessa deparação no bar pra sempre vou te amar E te frequentar na alegria ou na tristeza Ai, 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 ai Só deixa reservada a minha mesa Ai, 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 ai Fim dessa declaração no bar pra sempre vou te amar E te frequentar na riqueza ou na pobreza Ai, 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 ai Se aperto da pintura na minha cerveja demorou mais pago Sou cliente e beleza Já passei por poucas e boas sofri nessa mesa por causa da ex Já fiz amigo dos bons atrás de um balcão mais de uma vez Já vi quebra pau de mulher com ciúme do amor fazendo aquela cena Aprendi nesse bar que sorri é melhor que chorar e a vida vale a pena Ai, 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 ai Fim dessa declaração no bar pra sempre vou te amar E te frequentar na alegria ou na tristeza Ai, 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 ai Só deixa reservada a minha mesa Ai, 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 ai Fim dessa declaração no bar pra sempre vou te amar E te frequentar na riqueza ou na pobreza Ai, 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 ai Se aperta a pintura na minha cerveja demorou mais pago Sou cliente e firmeza Alô, irmãozinho de invocações Alô, Gonçalves, Andrade, meu patrão Chegou Bora, vaqueiro Todo homem sofredor, tem um grande amor ausente Quem já perdeu um amor, sabe o que meu corpo sente Me afogo na cachaça, mulher perversa não faça Eu beber tanta guardei Bora, vaqueiro, ao vivo Se eu voltasse meu passado, seria bem diferente Me apaixonei por quem, era muito diferente Hoje eu vivo na desgraça, mulher perversa não faça Se eu beber tanto aguardente Arnaldo Gravações de Nazaré do Piauí Tô lagado na amargura, vivendo como indigente Perdi minha mocidade, nem sequer me sinto urgente Durmo no banco da praça, mulher perversa não faça Se eu beber tanta guardei Como um ano fui beber, como um ano fui decente Nasci em berço de ouro, hoje eu vivo descontente Paixão não escolhe a raça, mulher perversa não faça Se eu beber tanto aguardente Com uma mulher ingrata, não existe homem valente Toda flechada que dá, acerta o peito da gente Como as maioria faz, mulher perversa não faz Se eu beber tanto aguardente Estou no banco dos réus, pagando como inocente Eu já fiz até promessa, com três santos diferentes Não sei se encontra graça, mulher perversa não faça Se eu beber tanto aguardente Se eu botasse o meu passado, seria bem diferente Me apaixonei por quem, era muito diferente Hoje vivo na desgraça, mulher perversa não faça Eu beber tanto aguardente Chama! Chama! Bora, vaqueiro! Vá vem a vaqueirinha, montada do seu cavalo Entra no embalo, o vaqueiro gostou Ela já chegou chamando atenção Com um litro na mão ela me convidou Eu já tava vindo na pegada e foi no mar Eu pensei no ato, ela me ganhou Eu também cansei, ela já tá na minha E a vaqueirinha se apaixonou Ela tá doidinha pra fazer amor Ela tá doidinha pra sentir prazer Minha vaqueirinha me dê sua mão E o meu caminhão espera por você Ela tá doidinha pra fazer amor Ela tá doidinha pra sentir prazer Minha vaqueirinha me dê sua mão E o meu caminhão espera por você Só vem a vaqueirinha montada no seu cavalo Entra no embalo, o vaqueiro gostou Ela já chegou chamando atenção Com um litro na mão ela me convidou Eu já tava vindo na pegada e foi no mar Eu pensei no ato, ela me ganhou Eu também ganhei, ela já tá na minha E a vaqueirinha se apaixonou Ela tá doidinha pra fazer amor Ela tá doidinha pra sentir prazer Minha vaqueirinha me dê sua mão Que o meu caminhão espera por você Ela tá doidinha pra fazer amor Ela tá doidinha pra sentir prazer Minha vaqueirinha me dê sua mão Que o meu caminhão espera por você Desculpa seu doutor, mas moro na fazenda A vida na cidade para mim não vale a pena Botar poluição, barulho de carro Aqui eu só escuto cantar do galo Acorda de manhã, a família sorrindo Vê o gato errando, cachorro latindo A minha vida sim, mas tem felicidade Eu troco a minha vida pela vida na cidade Eu sou pregoi do mar, não vivo na cidade Aqui é onde moro, a felicidade Mas anda a cavalo, aqui não tem poluição A minha vida é correr, boi, botar no chão Eu sou pregoi do mar, não vivo na cidade Aqui é onde moro, a felicidade Mas anda a cavalo, aqui não tem poluição A minha vida é correr, boi, botar no chão Arnaldo Gravações de Nazaré do Piauí Do passeio doutor, mas moro na fazenda A vida na cidade para mim não vale a pena Botar poluição, barulho de carro Aqui eu só escuto o cantar do galo Acorda de manhã, a família sorrindo Vê o gato errando, cachorro latindo A minha vida sim, mas tem felicidade Eu troco a minha vida pela vida na cidade Eu sou pregoi do mar, não vivo na cidade Aqui é onde moro, a felicidade Mas anda a cavalo, aqui não tem poluição A minha vida é correr, boi, botar no chão Eu sou pregoi, boi, botar no chão Sucesso! A minha vida é correr, boi, botar no chão A minha vida é correr, boi, botar no chão